Como é que está o mercado de computação em nuvem na América Latina? Quais são os avanços e o que está travando? O mercado é super dinâmico, a adoção continua em alta velocidade. A gente tem visto empresas de todos os tamanhos, todas as indústrias adotando a nuvem em alta escala. Principalmente, agora acontece o que nós falamos de migrações massivas. O que são? Empresas enterprise, grandes companhias, fazendo a migração de toda a sua infraestrutura para a nuvem. Na história da nuvem na América Latina, nós temos 11 anos que fizemos o lançamento da região no Brasil. O que aconteceu foi, começa com as pequenas companhias, principalmente as startups, a gente teve toda a evolução para as companhias digitais, os unicórnios. E aí, nos últimos anos, a gente tem visto uma adoção em escala de grandes empresas, tanto do segmento financeiro como grandes bancos, por exemplo, na Colômbia, o Banco Colômbia, o Itaú no Brasil, um superviário na Argentina, ou empresas do segmento de varejo, como, por exemplo, uma Ripley no Chile. Então, são todas as empresas que passaram a fazer a adoção em grande escala. Falta, falta ainda muito conhecimento do que pode ser explorado na nuvem. É fato que as migrações habilitam com que as companhias façam uso dos recursos da AWS. Nós que temos mais de 200 serviços para serem utilizados, você imagina o quanto isso pode potencializar. Qual que é o principal inibidor? É quando ainda não tem o conhecimento adequado dentro da empresa. Por isso, a gente investe tanto em programas de capacitação. Em todos os escritores que a gente opera, nós temos pessoas especializadas em treinar os nossos clientes. E também, a nível América Latina, nós temos um programa de treinamento massivo. O que é isso? Junto com as empresas ou entidades governamentais, nós levamos isso para os menos favorecidos. Fazemos parcerias para levar esse programa de treinamento massivo, seja para a minority, pessoas que têm menos capacidades ou que têm menos possibilidades, por assim dizer, quanto para outros grupos específicos. Então, isso é uma das ações estratégicas que a gente tem para fazer o quê? Para elevar o nível de conhecimento da nuvem através da região. Dentro da estratégia global da AWS, o que significa América Latina? A América Latina na AWS, ela tem uma relevância muito importante. Primeiro, que distinto de outras companhias, onde a América Latina reporta para uma estrutura, ou normalmente, Américas, na AWS, nós somos uma geografia independente. Então, nós temos o mesmo nível de importância de outras geografias como a North America, ou como a Europa, ou como a Ásia. Então, é muito bem visto. E a América Latina é reconhecida para a AWS como uma geografia que tem altos estándares de entrega. Nós somos os que realmente fazemos com perfeição, que levamos os clientes sempre à frente, com os nossos sócios de negócio caminhando em conjunto, vermos referências em muitas coisas que fazemos. Aqui na AWS Summit 2023, a inteligência artificial generativa foi mote de vários debates e de várias apresentações. Qual é o impacto da IA generativa, da inteligência artificial, que não é nenhuma novidade, todo mundo já usa há algum tempo, no negócio de computação em nuvem? Como você bem disse, a inteligência artificial é utilizada pelas empresas faz bastante tempo. A Amazon, por exemplo, usa inteligência artificial há mais de 20 anos, antes mesmo de chamar a inteligência artificial. Casos como reduzir a quantidade de pacotes dentro de um caminhão, como fazer com que o cliente tenha mais opções de compra. Então, tudo isso já vinha sendo utilizado. A chegada da generativa IA potencializa isso em muito. O que nós vemos para os clientes da América Latina é, primeiro, não é só um mote, isso é algo que vai mudar a indústria, que vai mudar o mercado, vai ter um grande impacto em todas as indústrias, de distintas maneiras, em distintos momentos, mas os casos de uso são os mais diferentes possíveis. Seja você utilizar para gestão de conhecimento, então, por exemplo, imagina uma companhia que pode deixar na mão da pessoa que está atendendo o cliente lá na frente, todo o conhecimento que ela tem dentro da empresa. Ou uma companhia que, por exemplo, vai fazer manutenção de maquinário. E quando a pessoa chega para fazer aquela manutenção, ela coloca qual é o problema e vem todo o roteiro do que ele tem que fazer para resolver aquele problema específico. Então, isso vai ganhar agilidade, ele vai ganhar velocidade na resolução dos problemas e, por outro lado, o cliente final vai ter benefícios sobre isso. Nós, como a AWS, nós temos uma... A nossa modelo mental é dar opção para os nossos clientes. Nós entendemos que toda a parte de nuvem generativa é uma maratona, onde até o momento se correram os primeiros metros. Então, não vai ter uma opção só. Os clientes não vão ter uma opção só, eles vão ter diversas opções, de acordo com o caso de uso, para extrair o melhor da tecnologia. E a nossa visão é que nós vamos dar o maior número de opções possíveis aos nossos clientes. Então, para cada projeto, ele vai poder ter, com a AWS ou com parceiros da AWS, startups que fazem parceria conosco, qual é a melhor posição. Um outro ponto que nós temos como diferencial são os nossos próprios processadores. Treinar esses modelos, ele requer muita capacidade de processamento. E essa capacidade de processamento acaba levando muitos custos. Treinar um modelo, ele pode custar muito dinheiro. Então, o nosso objetivo é reduzir isso para os nossos clientes, através das nossas instâncias específicas para isso. E, por fim, nós temos uma preocupação enorme com a questão de segurança. A questão de segurança e governabilidade é muito importante. Então, o cliente ter a segurança de que os seus dados não vão ser expostos, que os seus dados não vão ter acesso por terceiros, é algo que vai dar garantia com que o que ele está fazendo é propriedade intelectual dele.